O Ubuntu expressa esse viver em coletivo. Eu sou porque você também é. Eu sou porque nós somos. Não se existe fora do coletivo. Só se existe em comunidade. Sou Marisabel Gonçalves. Sou professora de filosofia. Sou baiana. Moro na Chapada Diamantina. Fico no centro da Bahia. E moro num território em que a maior parte da população vive em comunidades rurais. Eu cresci numa comunidade rural. A gente não tinha acesso a muitas coisas. A gente não tinha acesso a água potável. A água era salgada, salobra, que a gente fala aqui. Não tínhamos energia elétrica. Então, não tínhamos muita coisa. Mas nós tínhamos educadoras, que eram essas mulheres da família. E a minha primeira professora, eu posso dizer que foi a minha mãe. Minha mãe Maria. Mulher negra, mulher preta. Que me ensinou e me despertou esse gosto por histórias. Um amor pelas palavras. Enquanto estudava filosofia e me informava, enquanto professora de filosofia, eu queria trazer uma proposta de buscar a filosofia, experimentar as grandes teorias, os grandes filósofos da humanidade, experimentá-los nas comunidades rurais aqui. Importa muito para mim buscar com meus alunos as nossas filosofias. E essas nossas filosofias, elas são expressas por essa trilha da ancestralidade, por essa retomada de uma ancestralidade.